Duas etapas e dois pilares. Quando questionadas, nós fizemos a entrevista dos últimos dois anos, praticamente quase dois mil, dois mil vendedores. E nós fizemos a pergunta, o que impede você de ganhar um milhão de reais vendendo? E olha que interessante as respostas, olha que legal. Eu vendo produtos de baixo valor. Eu teria que vender muito, eu vendo produto de um real, eu teria que vender um milhão daquele lá pra fazer um milhão. A minha remuneração na empresa não permite chegar a isso. Olha que interessante. Isso aqui eu estou falando de 89% das respostas. Preciso aprender mais sobre vendas. Minha empresa não me dá condição pra isso. Falta comprometimento da minha parte. Percebe que quase 90% daquilo, a empresa não dá condição? Nós estamos trabalhando com um grupo, uma empresa que dá condição sim ou não? Completamente. 90% das desculpas pra não fazer um milionário, aqui não cola. Boa parte daquilo é sobre a empresa. E uma pequena parte é sobre limitação e falta de comprometimento próprio. Que também é algo que a gente pode desenvolver. Sim ou não? 90% das desculpas pra ganhar um milhão já não existem mais. Eu estou trazendo pesquisa do campo, do que a gente aplica com vendedores na rua. Escalada do dinheiro. A mentalidade de vendas é porque a gente, engraçado, a gente geralmente para no quarto, quinto degrau. Quando você ganha dois mil reais, é quase que impossível você imaginar você ganhando dez mil. Quando você ganha dez mil reais, você fala, meu Deus, como é que eu ganho dez mil reais? E você olha pra frente e fala, tudo bem, cheguei quase no ápice. Ganhar quinze mil seria o excelente pra mim. Quando você chega a quinze mil, na faixa de vinte mil reais, é onde a maioria das pessoas param de desenvolver o negócio. E é interessante que é aí que a gente fala que o sol nasce pra todos e a sombra pra poucos. E é interessante porque quando você chega a um milhão, quando você chega de um milhão, e é um milhão assim, fora o patrimônio, eu estou falando de um milhão de dinheiro. Quando você chega a um milhão, é impressionante. Como cinco milhões parece que está do seu ladinho. Pra ganhar cinco pra dez, parece que é impossível. Quando você tem um milhão, você olha cinco milhões pra ganhar de uma maneira tão mais fácil e prática que você só vai imaginar quando você molda pessoas que já fizeram isso. Isso você pode pegar da gente, pode pegar das pessoas que estão aqui, pode pegar dos livros, pode pegar do Segredamente Milionária. E a gente para muitas vezes no quarto, quinto degrau. Quinze, vinte mil, e a gente o que tinha de desejo começa a sanar os seus problemas e ali você já para. E deixa, para de deixar um legado pros seus familiares. Provavelmente um dos livros mais bacanas porque ele pauta a vida de qualquer milionário, justamente é o Segredamente Milionário. Quando você vê essa lista resumida do livro, quem lê o livro vai ver que é uma lista resumida, justamente sobre a mentalidade de rico e de pobre. Rico e de pobre não é falta de dinheiro, porque a falta de dinheiro é o estado atual. É a mentalidade do rico e do pobre. O livro fala muito mais sobre a mentalidade do rico do que o próprio dinheiro. E ele mostra que a grande diferença sobre o rico, quando cria a própria vida, eles fazem. E pobre, ele reage. Ele sempre está atrás daquilo, ele espera algo acontecer para poder fazer. Eles buscam ganhar. Eles sabem o que querem. E pobre, você tem um desenho muito forte que eles buscam não perder. Eles evitam perder aquilo pouco que eles conquistaram e acham muito. Eles ficam sempre defendendo aquilo e tentando segurar o máximo possível. Quem foca em não perder, esquece de como ganhar. Dedicação e visão de oportunidade. O pobre sonha em ter dinheiro. Fala que vão fazer. Você quer um exemplo clássico? Em Facebook, quando o Brad Pitt, às vezes põe lá alguém de fofoca, põe a foto da casa do Brad Pitt. Tem um milhão de comentários embaixo do Facebook. Geralmente é o marido marcando a esposa, a esposa marcando o marido. Olá, bem aí, nossa casa. Mas a maioria daquelas pessoas sempre estão dizendo que vão fazer um regime, vão fazer um trabalho maior, vão fazer. Elas sempre estão falando o que vão fazer, que desejam fazer algo. E você vê que iniciam poucas coisas. Quando você pega a maioria das pessoas, o cara começa a ler um livro e não termina. Começa a fazer um regime e não termina. Começa a aprender uma outra língua e não termina. Faz uma meta de visitar 15 pessoas por mês. E aí vê que é difícil. Ele baixa a meta para 4. Aí ele bate a meta e fala, estou batendo a meta. Como se baixar a meta fosse um sinal de sucesso. Meu amigo, não baixa a meta, aumenta os esforços. Eu sei que parece coisa batida repetitiva, mas pode ter certeza. Cada coisa que você faz mais difícil, milhões de pessoas ficam para trás. As pessoas querem aproveitar do sucesso, mas quase ninguém quer pagar o preço por ele. Todo mundo quer viver em abundância. Quase ninguém quer pagar o preço para isso. E aí, você curtiu o conteúdo agora? Gostou? Bom, e tem mais. Olha aqui, os dois últimos vídeos que eu postei da Animal. Você não viu? Clica agora aqui e aprenda. A gente sabe, né? A informação hoje é ouro. Clica aqui, ó.